Vamos mudar de assunto, gente? A polícia prendeu hoje um líder do tráfico no Morro do Jaburu. O homem é um dos envolvidos no tiroteio que matou um idoso com uma bala perdida dentro do hospital, ali na Leitão da Silva. A gente lembra desse caso, né? Foi em junho do ano passado. Olha só, essa é a foto, a imagem da vítima já internada, Caio da Silva Estevam Batista. Na verdade, o suspeito se chama Caio da Silva Estevam Batista, de 26 anos. Ele foi preso hoje durante uma operação da polícia militar no Morro do Jaburu, em Vitória. E, segundo a polícia, é o autor do disparo que matou o idoso, Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos. Isso foi no dia 26 de junho de 2023. O idoso estava internado no hospital, na Leitão da Silva. E, infelizmente, foi atingido na cabeça pelo disparo. E, na verdade, esse disparo foi ali na avenida, né? Esse disparo atravessou e acabou atingindo o idoso que estava internado. O suspeito já foi indiciado pelo crime em março deste ano. Bom, esse é o assunto de hoje aí, uma operação importante, viu?